Fala aí galera, vamos para uma dúvida de Canva que eu tenho visto o pessoal perguntar bastante que é como criar um cartão de visita com links, então vamos fazer isso e vamos lá para o meu Canva Aqui no Canva eu vou escolher um modelo que eu queira, eu vou escolher o padrão do Stories do Instagram então vou escolher aquele padrãozinho de Stories do Instagram para eu criar porque é um padrão da tela do celular, então fica legal para você mandar pelo WhatsApp para você postar em qualquer lugar, mas lembrando que o link, se você postar por exemplo no Stories ele deixa de existir porque ele vira uma imagem, isso é legal para você mandar através de WhatsApp através de e-mail para as pessoas Está aberta a minha tela, então eu vou procurar um padrão aqui de criação para eu fazer o meu cartão de visita Escolhi um modelo aleatório aqui para eu trabalhar, então aqui eu vou colocar o meu nome vou colocar um arroba meu das redes sociais, lembrando que aqui você consegue alterar suas fontes consegue mudar tudo o que você tem e agora eu vou procurar aqui os ícones das redes sociais que eu queira vincular então vou procurar aqui nos meus ícones, por exemplo, WhatsApp eu vou colocar o linkzinho aqui do meu WhatsApp vou procurar aqui também Instagram e também vou colocar aqui o link do meu Instagram é interessante você tentar criar um padrão, lembra que como você pode editar as coisas no Canva então eu consigo clicar aqui no meu ícone do WhatsApp, por exemplo, e trocar as cores dele para ele ficar semelhante ao meu ícone do Instagram então lembra sempre deixar meio parecido para fazer sentido o seu padrão de layout para fazer sentido o seu design vou procurar um último aqui vamos dizer que é o endereço aqui do meu site então tenho meus três ícones na tela e agora eu vou ajustar os tamanhos dele selecionei todos para reduzir na proporção e eu vou colocar os três ícones aqui na tela como eu faço para vincular agora e para criar um link nesses ícones? vou pegar o endereço do meu site e vou adicionar aqui no meu Canva clico aqui no meu símbolo, onde eu quero adicionar o meu site e aqui em cima eu tenho adicionar link vou adicionar esse link, lembra que isso também pode ser feito pelo seu celular também vou adicionar o link do meu Instagram cliquei aqui no meu Instagram e também vou criar um link e o link do WhatsApp, André? Como que nós fazemos? vou colocar aqui no Google, link, WhatsApp pode ver que você tem vários geradores de link, tá bom? do WhatsApp para você trabalhar é interessante você sempre dar uma olhada para não ter perigo de você criar o seu link em um lugar que seja meio enganoso para você trabalhar eu vou clicar nesse Convert mesmo aqui e vamos ver que link ele vai gerar para mim vou colocar o número do telefone e a mensagem inicial, olá, por exemplo e gerar link pode ver que ele já montou o link para mim e repare bem na configuração desse link que ele é um link da própria API do WhatsApp então cuidado com aqueles links que são links com endereços totalmente diferentes umas coisas estranhas então aqui ó, é o meu link do próprio WhatsApp tá pronto, apliquei também seu cartão de visita tá pronto, tá ok então o meu tá aqui com a minha foto tem o meu nome tem o arroba das minhas redes sociais tem o link das minhas redes sociais e agora eu preciso exportar ele para poder compartilhar com as pessoas na hora de baixar eu vou baixar como PDF para que os links acompanhem se você salvar como um vídeo vira um vídeo se você salvar como imagem vai ser apenas uma foto se você salvar como PDF aí você consegue que os links continuem funcionando cuidado que tem o PDF para impressão e tem o PDF padrão é ele que eu vou escolher vou baixar e pronto tá criado o seu cartão de visita pode ver que foi simples foi rápido de você fazer e agora é só você enviar esse PDF para aquelas pessoas as quais você quiser que elas tenham o seu cartão de visita com os links para as suas redes sociais e para os contatos que você tem espero que você tenha gostado dessa dica não esquece de deixar aquele like comenta aqui embaixo dúvidas, curiosidades ou um vídeo que você queira diferenciado ativa o sininho para mais notificações e não esquece de se inscrever no canal que dá uma grande ajuda até a próxima Tchau 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 Tchau